Você já parou pra pensar no poder das cores das plantas na sua vida? Imagine ter um jardim que não só embeleza seu espaço, mas também equilibra suas emoções. Verde a calma, flores coloridas energizam. Já pensou como isso pode impactar seu dia a dia? Agora me diz, você sente que seu ambiente está sem vida? Que tal renovar suas energias com a força da natureza? Sim, você gostaria de aprender a cuidar das plantas de forma eficiente? Sim, quer descobrir como pequenos detalhes podem transformar seu lar? Sim, então você está no lugar certo, mas será que cuidar de plantas é tão fácil assim? Quais os impactos no planeta? Acredite, algumas plantas podem prejudicar a biodiversidade e não recebem a atenção devida sobre o uso sustentável. Quer saber mais? Não fique no escuro! Aproveite nossos cursos e produtos que vão te transformar em um especialista em jardinagem. Temos e-books grátis no site Plantas Natureza VG para quem quer começar do jeito certo, além de descontos imperdíveis em kits e ferramentas. Não perca essa chance! Clique agora e garanta o seu! Clique agora e garanta o seu! Clique agora e garanta o seu!